Com vocês, Fernando Barretos Tour 2015 Quando se fala em rodeio, qualidade é minha tradição Para os homens trago alegria, para as mulheres trago a paixão Eu sou Fernando Barretos e tô chegando na pressão Segurou! Cadê o grito da galera? Segurou, segurou! Eu quero sentir a galera da bancada, essa galera mais animada Eu quero sentir! Cadê o grito da galera? Deixa a galera comigo assim, vai! Quero ver! Parou, parou! Cadê a galera do Coringão? Faz barulho pra me ouvir! Segurou! Só as mulheres fazem barulho pra me ouvir! Eu quero provar pra vocês que a manharada veio pra arrebentar pica-pau no oco! Só os homens fazem barulho pra me ouvir! As mulheres! Cadê o grito da galera? Segurou! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer muito grande! Fernando Barretos poder estar aqui nessa importante festa Tão comentada em toda a nossa região E junto com vocês, eu quero comandar as emoções desse rodeio Juntamente com o meu amigo Xuxa Boa noite, Xuxa! Boa noite, Fernando! Só explicando ao público presente O horário hoje já está bastante estourado Devido a nossa missa católica na abertura do rodeio de Joaquim Tavra Ao estiamento de nossas bandeiras Amanhã, rodeio profissional Pontualmente às 21 horas Ou seja, às 9 horas da noite Em ponto, nosso cerimonial de abertura Com o grande campeonato da equipe Rosetta Mas é o seguinte Pra ter o rodeio vibrante Tem que ter a galera contagiante Cadê o grito da galera? Competidor vem ele se preparando ali Danilo Moragoski Ele é daqui de Joaquim Tavra Quem vai torcer pra ele faz barulho aí Ele é daqui É prata da casa Energia positiva O coração bate a mil Alô prefeito Jason Mansu Alô nosso presidente Caju É grande classificadora Vem no portão da sua Toalhas e conservas Vem se preparando Vem ele ali É raça E determinação É tudo ou nada Segurou Cadê o grito das mulheres? Ele se prepara Analisa ali É grande classificadora Rodentons vai se preparando É João Aquim Tavra 2015 É disputa Cadê a galera do Coringa 30 segundos O boiadeiro já tá no clock Em 30 segundos Se não soltar o touro Abriu A porteira Vai nessa roda Pio na boca do bala Vai, vai, vai Olha como o touro cara Metade do meu grande companheiro Gustavo Da companhia Carvalho Já sai complicando A vida do boiadeiro Ele vai ligando Bastante a frente Onde ele tá com a garupa Nesse momento Ele fica no lance da arena ali Não suporta os 8 segundos No lambo do touro Não é avaliado É assim ó Completamente mala Se isola na balada Com o esquina da sacra Que vira moderada Pagando de gatão Segurou Uma salva de palmas a ele Valeu a determinação dele Uma salva de palmas a ele Epa Segurou Quem vai vir ver Antônio Gabriel Faz barulho pra me ouvir Salta o céu Vai lá vai Epa Robert 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 Toschi Ele é daqui Quem vai torcer pra ele Faz barulho aí Ele se prepara Classifica Toda roda em todos Vem ele ali É do touro Zique Zira É da Cia Carvalho A polícia O Gustavo É de Ribeirão do Penhava E se preparando ele ali Raça Determinação O boiado Vem ele De um Robert Ele se prepara É do portão Da vidra Saria 3 Maria É raça É determinação A galera tá de moda Quem vai torcer pra ele Gritar aí Uh Boa Olha caramba Tá aí o touro Zique Zira Do meu grande Companheiro Gustavo Na etapa de Ribeirão do Pinhal Ganhou como melhor Abriu a fronteira Vai a galera gritar Meu pai do céu É como eu vinha dizendo Touro Zique Zira Que na etapa De Ribeirão do Pinhal Na cidade do meu Grande companheiro Jackson Se touro ganhou como melhor Touro da etapa Da equipe Roseta Na cidade de Ribeirão do Pinhal Touro já dá um pulo Vem rodando ali Puxa o boiadeiro Pro lado de dentro da roda Nesse momento Boiadeiro Toca no cupim do Marruco Contra as regras mundiais Do rodeio em touros 1.8 Sem nota Segurou Eu quero sentir Todo mundo ecoando Com o Fernando Barreto Se assim Iê Iê Cadê o grito da galera Cadê a turma do bate-pé Cadê a turma da palma da mão O agito da galera Como é que é Cadê o grito do povo Vem se preparando Vem ele ali Aqui é Roseta Vem ele Diego Aparecido Oliveira Ele é daqui De Joaquim Tabratame O touro é diabo negro É da Cia Corrida do Ouro Ele se prepara ali Regaça Em determinação Cadê a galera Grita pra ele aí Abriu A porta da palma de frente Da senhora Que que é isso Não é que nem tem medo Boi não Xuxa É respeito ao animal Vai lá É Fernando Na hora que o touro Diabo negro Levanta a frente E taca garupa lá em cima Aí ele vai colocando Muita força Na alça da corda americana Pega o Diego Aparecido De braço esticado Um super touro Da Corrida do Ouro Sem nota Pro boiadeiro Epa Pega aquela dança Pra vir com a galera Rebola gostoso Vai lá vai Quero ver Segura Cadê o grito da galera Alô Vaguinhozão Forte abraço a vocês Vem se preparando Vem ele De Ananta Moreira Ele é daqui De Joaquim Tabra também O touro é comando É da companhia Corrida do Ouro É de Siqueira Campos É graça É determinação É tudo ou nada Quem vai torcer pra ele Faz barulho aí Vá Vá Quero ver Vai Segura Cadê o grito Dos corinthianos Vá Vem se preparando É disputa Equipe Roseta Alô Não pode abraçar O nosso presidente Caju Alô Prefeito municipal Abraça você Ador a galera Da Câmara De vereadores do nosso Muito obrigado também A todos os nossos Patrocinadores 30 segundos Tá no croque Ele se prepara Ali Xuxa É Jonathan Moreira É daqui De Joaquim Tabra O povo Tá na dele A galera Tá na dele Ele vai abrir Abriu Abriu Vai de frente Vai 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 Não deu Ai meu pai do céu Foi embora Olha meu presidente Caju A moiada Tá complicando A vida dos boiadeiros Da cidade De Joaquim Távora Desta vez O comando Da companhia Córrego do Ouro Olha o touro Dá seta na direita Ameaça na esquerda Já puxa o boiadeiro Pra frente Atento Nosso juiz de arena Osmar Moreira Sem nota Pro boiadeiro E informando A rádio do Fabinho Macarrone Santos 3 São Paulo 0 Hoje Salve o tricolor paulista Segurou Quem vai beijar Neto e Frederico Faz barulho aí Voa Quero ver Vem se preparando Vem ele Cristian Rodrigo da Silva Ele é daqui também É de Joaquim Távora Olha os atentos a ele É do touro grego É da companhia Carvalhópolis Do Gustavo A galera de Ribeirão Do Pinhal Energia positiva Pra ele É tudo ou nada É valendo a disputa Vai abriu Abriu A galera grita Vai roda o pé Não agando Pala Ai meu pai do céu Ai A galera grita Palmas a ele Ai meu pai Olha meu prefeito Gelson Nazar Olha meu presidente Caju Esse é o rodeio Do caça talentos Da cidade Joaquim Távora Olha o trabalho Do Cristian Rodrigo A bordo do grego Da companhia Carvalhópolis O touro rodando Do lado esquerdo Ele segurando A corda americana Com a mão direita Do lado difícil Do boiadeiro Olha o queixo Do boiadeiro Colado no peito dele No peito de movimento Do touro Os oito segundos Da montaria Tem nota Segurou a nota dele Agora Uma salva de palmas Bem forte Olha só Palmas a ele Aí Nota dele Oitenta e sete Ponto vinte e cinco Chegando o ímã Do rodeio brasileiro Segura, segura Vem se preparando Vem ele ali É classificatória É o rodeio Taborense Quem tá de bem Com a vida Grita É É Fernando Você leva mais essa E chega Pedro do Vale Pedro do Vale Se prepara aí É classificatória Registrando a presença De Fernando Barretos Do rodeio Taborense O nosso Muito obrigado A Estidens Vecindo Fernando Barretos Dos rodeios Do Brasil Estidens E você quer saber mais Sobre o nosso trabalho Ouça o nosso programa Todo domingo Das nove às treze Pela rádio Antena FM 103,1 De Santa Cruz Do Rio Pardo São Paulo Em sábado É 91,3 De Nova Voz FM de Partura São Paulo Ao vivo Pra mais de 200 municípios Toca pra mim Vai Epa Segurou Manda a Ivete Sangalo Manda a sonzeira pra mim Eu quero ver a galera Mais animada Vai Uhul Boa Segurou 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 Cadê o grito Da galera É Boa Quero ver Hoje é dia de Invete Acelerar Se preparando Vem a última De Fernando Barretos Pra fechar com chave de ouro Ali É classificadora Rodem Todos vem ali Orlando Avanço É daqui de João A Quintavora também O Rodem É que é animado O Rodem É que é rapidão também Ele vem no touro chocolate É da companhia Corrida de ouro É de Siqueira Campos Ele se prepara ali Vai lançar Amorada Quero ver O nosso amigo Tocano Rancho O nosso muito obrigado Tocano Aí também o Caju O grande presidente Obrigado a comissão organizadora Um prazer em estar aqui Uma breve participação Atuando nessa importante festa Tão comentada em toda a razão E o Fernando Barretos Quero aqui agradecer O carinho de cada de vocês O nosso muito obrigado Vem se preparando Vem ele ali É raça É tudo ou nada Valendo uma participação Do rodeio profissional Que começa amanhã Quem vai vir amanhã Gritar Ei Boa Uhul Boa Quero ver 30 segundos Orlando Tá no croque Ele se prepara Que eu manda um abraço A tua minha galera Do grupo pioneiro Alô Marcelo Terra Pra nós Já abraça você A galera da Móveis Martins Tô aí também Alô Meu amigo Zezá Isaac Um abraço a você Obrigado pelo carinho Móveis Martins Sempre por dentro De sua casa É classificado Pra roda em todos Toca Luan Reis Atlante Super Eu sou um abraço a você Eu sou um abraço a você Uhul Boa 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 Tchau.